Salve meus lindos, pra quem não me conhece sou o Shigo e pra quem me conhece eu também sou o Shigo, beleza? E Caima aqui agora contra o Nick Link, hein cara? O melhor jacks do Brasil, a gente tá de 30, meu 30 não é muito bom, tá bom? Mas vamos tentar aí fazer o nosso melhor, ver o que tem pra acontecer aí, beleza? Eu vou jogar sincrona aqui, rapazada, que tá desligado ali a luz, então ele vai ficar meio zoado, vai ficar... Enfim, vocês viram como tava anteriormente, se vocês curtirem a gameplay, vocês curtam isso, se vocês quiserem que eu trago mais gameplay Não espero que a gente consiga fazer muita coisa nessa match, tá? Tem que ter muito mais conhecimento de match, joga muito melhor com o boneco dele do que o jogo com o meu Então, a gente vai ficar suavezinho aqui, tentar fazer uma coisinha aqui e outra ali Mas sem exagero, sem doideira, só o básico, só não morrer Ele tá duo com um... ele tá duo com a Kiana, que é o duo dele Os dois são challenge, talvez O Viego aqui também é smurf no meu time, mas não sei de que elo E é isso, cara, é... Se fizer, list... 30 segundos para a liberação das drogas Top legal Como desejar Bora lá então, rapaziada Tropas liberadas Fica bem suavezinho aqui, mano Deixa eu ver se eu tivesse só farmar, mano Tipo, até dá pra ganhar de Jax, mas só se o Jax não for bom, tá ligado? Vamos à batalha Eu acho que eu nem quero puxar, eu nem... Não sei o que eu vou fazer aqui, rapaziada Vamos sentindo, velho Vou dar fake dish Isso vai ser um grande massacre Tá Ok 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 Aquele que foi de baby Aproveitei que ele tava sem o E, né? Aproveitei que ele tava sem o E, né? Como desejar Eu vou tomar dive top, se quiser por lá acho que é uma dive top vamos a batalha ok beleza cara a gente não pode emocionar rapaziada o cara ele é mecanicamente muito melhor então só joga suave e acabou siga minha espada como desejar cara não sei mano eles estão tentando muita coisa aqui pelo top que eles não deveriam tentar vamos a batalha bora lá mano só continuar na calma eles estão jogando como se eles estivessem jogando contra a diamond mas aí tipo soiam no top que estou esmufando e também o viego que está esmufando tá ligado eles estão tentando umas plays muito erradas só não pode vacilar mano porque senão a gente toma snowball aqui tá deixa ele puxar sem exagero sem emocionar eu sou o seu pior pesadelo eu sou o seu pior pesadelo pega meu respiro um aliado foi eliminado como desejar Puxar aqui o mais rápido possível Para a gente poder dar um beijinho também Beleza Vamos à batalha Ai Julio Beleza Nasceu Deve ir drag ou bot Isso vai ser um grande massacre Nossa que nem chuto Eu sou o menor verdadeiro 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 Isso vai ser um grande massacre Beleza Deixar nossa bota aqui Se ele tem que tirar um pouquinho de colhões Ali mano Eu sou o seu pior mas eu sou o menor Daí Será que rola Uma espada Será que vale um reizinho aqui rapaziada? Vamos vindo aqui rapaziada O que eu falei não podia ter trollado aqui Era pra ter flechado insta o flash dele Demais pra gente Demais pra gente Eu sou seu pior pesadelo De nada De nada De nada De nada De nada Siga minha espada Como desejar Se tem Django aqui pra farmar alguma coisa Isso vai ser um grande massacre Tava frizzando ali Me complicou no top Vamos matar Neutralizado Um inimigo foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado 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 Vamos avançar. Muito bom. Isso vai ser um grande massacre. Vamos avançar. Beleza, joguei bem. Caralho, caralho. Deixa a gold ir da torre, por favor. Acho que vou ter que fazer um Vendava. Ah, droga. Oxi. Tem Red aqui, mano. Tá. Deixa pra lá então. O que você craques acha desse jogo? Deixa o top aqui de qualquer jeito, né? Beleza. Na verdade a gente pode fazer esse Lobo enquanto isso. Pode, né? A gente pode ter muito mais noção que a gente. A gente vai fazer esse sapo na senda. Sua tomada foi destruída. O que você vê aqui? Fala, não vai ter nada. não sei porque vai exigir aqui eu sou o seu pior pesadelo ele segura muito o E eu esqueço disso eu acho que era muito a minha última que eu talvez mate ele como desejar é fácil vamos a batalha tá entendendo que a gente ainda não vai isso vai ser um grande massacre e aí 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 e isso vai ser um grande massacre O cara sabe que eu tô sem ult, velho. O cara sabe que eu tô sem ult. Sua torre foi destruída. Terence foi inimiga. O inimigo foi eliminado. Double kill. O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Como desejar. Eu não sei. Eu daria um B ali, tá ligado? Com certeza. O inimigo foi eliminado. 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 É, acontece. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Essa alma é foda, velho. Pera que se eu tivesse matado o Infinity, o Barão era nosso. Siga a minha espada. O que eu posso fazer, tipo, será que eu posso fazer algum item tanque, mano? Que quebre o Niki-Niki? Acho que não tem, né? Espera, Amy. Deixa ele agressivar em mim, cara. Deixa ele agressivar em mim. Ah, que droga, irmãozinho. Acabou o jogo. E aí, o Mariado foi eliminado. O Mariado foi eliminado. O Mariado foi eliminado. Isso vai ser um grande massacre. Eu sou o seu pior pesadelo. O Mariado foi eliminado. Como desejar. Vamos à batalha. Vamos ao passo a passo. 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 Valeu, irmão.